Meus amigos telespectadores da TV Câmara, canal 18.2, estamos na terceira parte do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI com a finalidade de investigar o tema aditivo de conformidade ao novo marco regulatório do saneamento básico, Lei 14.026, barra 2020, re-ratificação das obrigações assumidas no contrato. Nós estamos com o nosso vice-presidente, o vereador Manuel Batik, com a nossa relatora, a vereadora Helen Cabral e esse presidente que vos fala nesse momento. Nossa relatora estava entrando na parte conclusiva e, a partir de agora, então, nós entramos nesta parte final. Vereadora Helen. Obrigada, presidente. Então, vamos para a conclusão. Diferentemente do alegado pelo município em documentos encaminhados a essa CPI e informação prestada à Comissão Especial da Corsã de 2021, não foram realizados estudos técnicos ou qualquer outro estudo que tenha sido documentado por parte do governo municipal para avaliar as possibilidades apontadas pelo próprio município, que era municipalizar, licitar ou assinar o termo aditivo. As possibilidades de licitar ou municipalizar foram descartadas sem nenhuma justificativa sobre o atendimento ao melhor interesse público. O governo municipal sabia o tempo inteiro estar assinando um contrato irregular e precário, pois, no dia 16 de dezembro de 2021, quando foi assinado o termo aditivo, não constava e não constam até hoje as cláusulas tidas como obrigatórias, sob pena de nulidade pelo novo marco legal do saneamento no termo aditivo objeto dessa CPI, sendo elas a comprovação da capacidade econômica financeira da contratada, artigo 10b, comprovação que só foi atestada posteriormente pela Agergues em 16 de março de 2022. As metas de expansão dos serviços de redução de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade da prestação dos serviços de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do reuso de fluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em conformidade com os serviços a serem prestados, inciso 1 do artigo 10a. C. A metodologia de cálculo de eventual indenização relativa aos bens reversíveis não amortizados por ocasião da extinção do contrato, inciso 3 do artigo 10a, mas não contém. D. Repartição de riscos entre as partes, incluindo os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe Alea e econômica extraordinária, inciso 4 do artigo 10a, mas não contém. Com as mudanças realizadas no contrato de programa, pelo termo aditivo, a corça privada pode revisar as projeções do plano de investimentos para a realização de obras de forma unilateral e que não há qualquer controle do concedente neste ponto, pois sequer sabe quando a obra será realizada, limitando-se a afirmar que os prazos são os da universalização estabelecidos no novo marco legal de saneamento, ficando demonstrado que o planejamento do saneamento básico no município de Santa Maria está sendo realizado apenas pela corça privada. Mesmo a GERGS tendo apontado a necessidade de alterações sob pena de nulidade, até 31 de março de 2022, e tendo orientado o município a assinar o termo aditivo apenas depois dessas alterações, essas não foram realizadas, nem tampouco foram alvo de considerações pelo município. A ausência total de qualquer controle social, seja na definição de descartar as outras alternativas, licitar ou municipalizar, seja nas definições de negociações, elaboração e assinatura do termo aditivo. O prefeito municipal não realizou consultas públicas, não realizou audiências públicas e não instalou o Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão colegiado, com a atribuição legal de realizar o controle social, impedindo uma representação técnica da sociedade no trato de um tema tão relevante para o futuro do saneamento no município de Santa Maria. Neste ponto, identificamos o descumprimento das leis 6.245 de 18, alterada pela 6.282 de 2018, lei 6.223 de 2018 e lei 6.559 de 2021, que, respectivamente, cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico do município de Santa Maria. Institui o fundo pró-saneamento e é a que determina que a Prefeitura Municipal divulgue em seu site as informações dos conselhos municipais em atividade. Também não realizou consulta sobre o tema com os conselhos municipais da saúde e de defesa do meio ambiente, que ficaram totalmente alijados de todo este processo, restando demonstrada a ausência de qualquer representação técnica da sociedade em tema tão relevante. A ausência de atas das reuniões, em especial da reunião do dia 15 de setembro de 2021, que impossibilitou que soubéssemos, de uma maneira mais confiável, sobre o que foi tratado nessas reuniões, que propostas foram feitas e quais os contrapontos foram efetivamente apresentados e inacreditavelmente o governo informou ainda, por diversas vezes, que não tinha condições de identificar quem eram os representantes das consultorias contratadas que estiveram nessas reuniões, o que demonstra que não foi feito qualquer controle das pessoas que participaram da referida reunião. A Procuradoria Geral do Município não elaborou manifestação ou parecer jurídico algum sobre essas nulidades, constantes do termo aditivo, quando era sua atribuição assessorar o prefeito municipal nessas questões, além de efetuar o controle de legitimidade do termo aditivo, objeto dessa CPI. Além do silêncio da Procuradoria Geral, outra postura adotada pelo governo municipal foi a de isolar a Agência Estadual de Serviços Delegados do Estado do Rio Grande do Sul, a Gergues. A própria agência reguladora informou documentalmente, que tomou conhecimento pela imprensa, que 74 municípios, entre eles grandes municípios, como Santa Maria, haviam assinado os termos aditivos. Esta ação do governo municipal de aceitar trocar um contrato irregular em vigor por um contrato irregular e precário, junto de outros municípios, contribuiu com a subavaliação da Corsã, especialmente no ponto sobre a frustração à concorrência, apontado pela conselheira Ana Cristina, da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, processo de contas especiais 197-28-0200-21-7, o que determina a possibilidade de prejuízos significativos para o município de Santa Maria, pois faz jus à parte das ações da Corsã. A tarifa cobrada dos usuários não foi congelada e corrigida apenas pelo IPCA, ela foi represada, ou seja, esses anos sem aumento recairá para a população, mas os efeitos sociais e políticos serão suportados pelo próximo prefeito. As demissões de funcionários da Corsã, que já se aproximam de 40% do quadro, anteriormente apontam para uma precarização do serviço, além dos aumentos significativos das tarifas. A ausência de consulta à Câmara de Vereadores de Santa Maria, em claro desrespeito ao Poder Legislativo Municipal e à população em geral que tem neste poder a sua representação. Mas tudo isso não foi feito sem uma estratégia pensada e executada no sentido da omissão da Procuradoria-Geral do município quanto à sua atribuição legal de controle de legitimidade dos atos administrativos de não realização pelo município de consultas e audiências públicas, de isolar as gergues, prestar informações apenas sobre as possibilidades de ganhos que na sua maioria já estavam previstas no contrato de programa de 2018. A ausência de consulta à Câmara de Vereadores e a não instalação do controle social, especialmente a não instalar o Conselho Municipal de Saneamento Básico, para evitar-se qualquer possibilidade de representação técnica da sociedade. Por tudo isso, conclui-se que quando da assinatura do termo aditivo objeto dessa CPI, o município trocou um contrato regular e válido em vigor, que era o contrato de programa de 2018, por um contrato irregular e precário, evado de nulidades e que coloca o planejamento dos serviços de fornecimento de água e esgoto exclusivamente nas mãos da Corsã privada, expondo à população a tarifas elevadas e a um serviço precário com as demissões de funcionários capacitados, além de entregar o planejamento do saneamento unilateralmente nas mãos da empresa privada, colocando em risco obras e investimentos no município de Santa Maria. Diante de todo exposto, com base no artigo 98 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Santa Maria, requer o envio do presente relatório dos documentos que eu acompanho ao presidente da Câmara de Vereadores para os encaminhamentos regimentais, ao Ministério Público com cópia da documentação, para que promova a responsabilidade cível-criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes de suas funções institucionais, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis e, finalmente, ao Poder Executivo, para a adoção das seguintes providências. A. Adote as medidas necessárias para instalar o Conselho Municipal de Saneamento Básico, no sentido de dar cumprimento à Lei nº 6.245, de 2018, e, em consequência, nomeie sua representação ao Conselho Gestor do Fundo Pró-Saneamento, em cumprimento à Lei nº 6.223, de 2018. B. Adote as medidas necessárias em cumprimento à Lei nº 6.559, de 2021, no sentido de divulgar, no site da Prefeitura Municipal, todos os dados previstos em lei, com as informações dos Conselhos Municipais em atividade e, em caso de inativos, informando sobre sua inatividade. C. Encaminhe um projeto de lei executivo, propondo mudanças no artigo 34 da Lei Municipal nº 5.189, de 2009, que expõe as atribuições da Procuradoria-Geral do Município, no sentido de propor alteração, determinando que, quando, das discussões e elaboração de contratos e aditivos, pareceres jurídicos, devam ser realizados de ofício pela Procuradoria-Geral do Município, como garantia de controle da legitimidade dos atos administrativos. D. Adote procedimentos no sentido de tornar obrigatória a confecção de atas das reuniões, com identificação de todos os participantes, entre o Poder Executivo Municipal e representantes das concessionárias ou empresas e pessoas privadas, que visam realizar negociações, realização de contratos e aditivações, ou ainda aumentos tarifários, como forma de dar publicidade à população e permitir uma melhor fiscalização por parte do Poder Legislativo, do controle social legitimamente constituído e da população em geral. E, última, que o município encaminhe informações à Câmara de Vereadores de Santa Maria, informando sobre a atual situação do termo aditivo contratual, objeto dessa CPI, acompanhado de parecer jurídico, informando sobre quais medidas serão tomadas diante da referida decisão da Primeira Câmara do Tribunal de Contas e dos apontamentos realizados pela GERGS. É do voto, então, da relatora e o relatório. Resumidamente, é importante dizer que foi feito um resumo do relatório e que o relatório está à disposição na nossa Câmara, está no sistema da Casa e está à disposição para aqueles e aquelas que quiserem analisar todo o relatório. São 81 páginas. Então, é como voto, presidente. Muito bem. Eu passo a palavra ao vice-presidente, vereador Manuel Bade, para as suas considerações sobre o relatório. Excelentíssimo, senhor presidente, excelentíssima senhora relatora. Na condição de membro, e no final faço o meu voto, na condição de membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, instituída pelo Ato Legislativo 11 de 2023, que teve por objeto investigar o termo aditivo de conformidade ao novo marco regulatório do saneamento básico, Lei 14.026 de 2020, ratificação das obrigações assumidas no contrato, considerando existirem manifestações no relatório final em discordância, manifesta-se pelo que segue. O primeiro registro feito é quanto ao fato do relatório, em geral, faz uma série de menções e análises de fatos e alusões a documentos que não são de atribuição do município, mas sim do governo do Estado, logo, foge da competência investigativa e fiscalizatória desta Casa Legislativa. Exemplo que posso citar. Tópico 8. Dos processos de desestatização da Corsã, processo esse que foi conduzido exclusivamente pelo governo do Estado e descabe à Câmara de Santa Maria ou de qualquer outro município averiguar ou atentar sua regularidade e viabilidade. Tópico 14. Do isolamento da GERGS e as tarifas de saneamento em Santa Maria, não pode esta Casa Legislativa averiguar, investigar e, ao fim, tecer manifesto a respeito de eventual conduta irregular ou não razoável da Corsã, que não é uma empresa vinculada à administração municipal junto à GERGS. Isso não é, no nosso entendimento, objeto CPI. Ainda a afirmação de eventuais incompatibilidades ou conflitos de interesse de terceiros que representam a Corsã e a EGEA, ou seja, como se nós, Santa Maria, pudéssemos ter qualquer interferência ou julgamento a respeito desta atuação que era a nível do Estado. Feitas essas considerações iniciales, quanto à abordagem que não são de atribuição do município e desta Casa, também existem conclusões no relatório que não conduz à realidade do estudo. São mencionadas nulidades do termo aditivo celebrado pelo município de Santa Maria e a companhia, especificamente pelo entendimento de que algumas cláusulas consideradas obrigatórias não estarem no documento. indiciou-se como ausente comprovação da capacidade econômica financeira, metas de expansão dos serviços e a repartição de riscos entre as partes. Mesmo que todos esses requisitos não se aplicarem ao caso concreto, já que não se trata de um novo contrato como quer fazer crer a relatoria, eles foram mesmo assim cumpridos conforme trechos do próprio relatório. Primeiro, comprovação da capacidade econômica financeira, a GERGS, pelo meio da resolução decisória 647-2022, atestou a capacidade econômica e financeira da Corsã. E isso se deu justamente por conta do processo de desestatização. Querer vincular esse documento como se Santa Maria estivesse a fazer um novo contrato é uma interpretação que não condiz com o apurado. Metas de expansão dos serviços. No relatório está dito que não estava expressamente prevista quando a concessão das intenções celebradas entre as partes, as metas que considerasse para a expansão dos serviços. Entretanto, essa foi uma afirmação sem elementos, já que em Santa Maria existe o plano de saneamento aprovado por esta Casa, que se tornou Lei Municipal 660.027, que justamente embasou todas as decisões do município em relação à Corsã, as prioridades de investimentos, expansão de serviços e meta. Repartição de risco entre as partes. Para tanto, utilizou-se do voto de uma conselheira do Tribunal de Contas do Estado, que depois restou superado pela Corte, justamente por conta da manifestação expressa da GERGS em 2022, atestado à capacidade da Corsã e, por conseguinte, à repartição de riscos. Dizer que o instrumento mantido pelo município para com a Corsã é precário ou não, irregular, não é possível de ser concordado quanto o próprio voto colocado para justificar a conclusão da relatoria já foi superado. Seguindo da divergência, foi dito no relatório que a Corsã privada pode adotar um planejamento unilateral sem participação do município. E, no mesmo tópico, é elencada a Lei Municipal 6027-2015, acima citada, que instituiu o plano de saneamento em Santa Maria. Se existe uma lei que, justamente, dá as diretrizes e prioridades no tema saneamento em nossa cidade, toda e qualquer alteração dessas prioridades e planejamentos deve, obrigatoriamente, ter anuência do Executivo desse Poder Legislativo, que foi justamente quem debateu e deliberou sobre a legislação. Então, não é certo dizer que existirá a ação unilateral da Companhia Corsã quanto aos temas de saneamento em Santa Maria. Afinal, existe tanto o controle por parte do Poder Concedente, Prefeitura, como também fiscalizatório desta Casa que elencou o planejamento da cidade no assunto. Também foi dito no relatório que faltou transparência nas discussões e definições, assim como do controle social, o que é mérito do ponto de vista, afinal, somente nesta Casa, muitas foram as discussões no passado envolvendo o respectivo assunto. Embasar essa conclusão em relatos de um ou outro cidadão com eventual vinculação político-partidária não ampara um trabalho tão sério e necessário que é de uma comissão de inquérito. Esse mérito, na visão de um outro cidadão com eventual ligação partidária, não podem ser o ponto de definição em ensejar esse apontamento. Na data de ontem, após alterações feitas durante a manhã pela relatoria, foram incluídas severas ponderações em relação à atuação da Procuradoria-Geral do município. Registro que a PGM... Eu peço licença, meu vice-presidente, vou ter que descer e pedir mais um tempo, o senhor pode continuar fazendo a leitura. Mas é que tem a minha parte ainda, não é? Segue, pode seguir, está muito bem. Não, mas aí eu quero que o senhor... Então, vamos segurar um pouquinho, peço aqui com o presidente para segurar, porque pelo regimento, nós três teremos que descer. Eu vou descer e vou pedir o tempo dessa comissão. É? É, então, o senhor aguarda só um minutinho e volta de onde parou. Nós estivemos fazendo uma pausa, fizemos uma pausa, enfim, porque tivemos que ir até o plenário, onde está acontecendo a sessão plenária da tarde de hoje, pedir dispensa os três vereadores, para voltarmos ao plenarinho e continuarmos, então, a partir da dispensa oficial, a leitura e a análise do nosso vice-presidente, vereador Manoel Batico. Microfone, a leitura e sua explanação. Então, dando continuidade, eu reportava sobre, na data de ontem, após alterações feitas durante a manhã pela relatoria, foram incluídas severas ponderações em relação à atuação da Procuradoria-Geral do município. Registro que a PGM é o único órgão da estrutura do Poder Executivo que tem referência expressa na lei orgânica do município, justamente pela sua relevância e o papel do Estado. Por certo, existem aspectos que devem ser mantidos em reserva entre o advogado e quem ele representa. Vejo que a PGM prestou todas as informações possíveis e disponíveis. Veio até a comissão, por hora deu depoimento, uma ponte como se a PGM tivesse obrigatoriamente que ter expedido algum documento dizendo que tinha algo irregular, não é possível de concordância. Querer inferir que foram omissos por não terem apontado uma irregularidade é algo reprovável, afinal, nem tudo agora tem que ser irregular para poder ser dito que o órgão atuou. E mais, se fossem omissos ou tivesse algo a esconder, não viriam de peito aberto prestar depoimento nesta CPI. Por fim, mas não menos importante, registro que este relatório, que ora se discute, foi referendado pelos demais membros desta comissão sem a realização de uma reunião formal, inclusive incluindo no boletim legislativo da sessão plenária do dia de hoje, 19 de 12 de 2023, sendo que esta reunião só está sendo realizada após o vereador que subscreve, na condição de vice-presidente, negar-se a assinar o referido documento sem oportunidade de leitura e estudo. Justificou-se que era necessário protocolar no sistema pela manhã para dar tempo de entrar no boletim. Entretanto, essa medida, respeitosamente, não é regimental, pois um documento em nome da comissão, ainda mais relatório final, ao entender este vereador, só poderia ser protocolado após a deliberação da comissão em respeito ao princípio da colegialidade. Então, por discordar e entender que a conduta de protocolar, antes de ser deliberado pela comissão, não atende às normativas, podendo tornar viciado o referido processo. É necessário fazer o registro de estar oposto a este ato. Essas, senhor presidente, senhora relatora, são as razões técnicas, legais, regimentais e demérito que me levam a manifestar contrário ao parecer, aqui em exame solicitando, que este voto divergente seja juntado aos documentos da comissão. Vereador Manoel Batik. Esse é o relato e o meu voto contrário. Muito obrigado, vereador Manoel Batik. Votou contrário ao relatório. Registre-se. E, vereadora, relatora, Helen Cabral, suas considerações finais sobre esta comissão parlamentar de inquérito da Corsã, que chega ao seu momento derradeiro. Só para registrar, para quem vai acompanhar, para quem está acompanhando, é importante, primeiro, as pessoas saberem que esta relatora não teria problema nenhum da CPI ter continuidade e terminar o ano que vem. Mas, dentro de uma reunião da própria CPI, o próprio vice-presidente foi um que defendeu que ela deveria terminar neste ano. Então, em razão disso, nós organizamos um calendário e, infelizmente, não foi ouvido o senhor Barbucci, que era uma das oitivas importantíssimas para essa CPI. E, em razão disso também, hoje mesmo, por exemplo, se nós quisermos protocolar o relatório no sistema, não tem mais como protocolar. E vereadores me pediram para ter acesso ao relatório. Independente dele ser aprovado ou não, queriam saber o que seria colocado nesse relatório final. Então, ele está no sistema como correspondência recebida. Ele não está na ordem do dia, não está para discussão, não está... Inclusive, se eu quiser falar do relatório, eu vou ter que pedir o espaço da CPI, que ainda está vigente, ou vou ter que pedir o espaço do Partido dos Trabalhadores para poder falar da CPI, porque não consta no boletim. Então, é importante dizer que, independente do voto, ele foi colocado como uma correspondência recebida da Casa para conhecimento dos vereadores e vereadoras. E agora, ao meu ver, tem que ser anexado o voto do nosso vice-presidente, o voto do nosso presidente e o voto final do relatório. E várias questões foram pontuadas aqui, mas é importante dizer que o Plano Municipal de Saneamento, que foi aprovado por lei, ele foi substituído pelo anexo CAPEX no aditivo. Ele foi substituído. E tanto é que a Corsã privada, agora, ela tem prerrogativas unilaterais de fazer o que ela bem entender com o plano. Ela pode fazer... Ela já, de início, já não quis continuar com uma obra de 53 milhões, não vai continuar, e que é fundamental, sim, nós deixarmos claro que o Plano Municipal de Saneamento foi colocado, que era lei, e eu aponto no relatório, que o prefeito não cumpriu a lei e assinou um aditivo que passa por cima de um plano que foi aprovado nesta Casa. E é importante dizer que a questão tarifária é uma questão que atinge a população de Santa Maria, e que no aditivo diz que essa tarifa será congelada, e que a GERGS se manifestou em março, depois que o termo aditivo foi assinado em dezembro, ela só soube da assinatura dos aditivos através da imprensa, e ela se manifestou dizendo que a Corsã estava invadindo uma função que era da própria GERGS. E as tarifas não foram congeladas, elas foram represadas. Porque este valor, o que o governo fez? Ele passou um mel, na verdade, nos municípios, nos prefeitos, dizendo que a tarifa seria congelada até 2027. Então, esses prefeitos atuais que assinaram os aditivos, inclusive aqui em Santa Maria, não vai ter aumento tarifário. Mas o próximo prefeito eleito, toda essa tarifa represada, o aumento vai ser lá em 2027, em 28, para o próximo prefeito. Então, essas questões dizem respeito ao aditivo, todas elas que foram colocadas aqui dizem respeito ao aditivo, a Procuradoria do município, e, por isso, o meu relatório, eu proponho ali que seja feita uma lei que venha para esta casa e que a Procuradoria tenha o dever, sim, de exarar pareceres. A Procuradoria não exarou parecer, não tem estudo técnico, não teve planeje, não tem nada, nenhum documento da Procuradoria. E, ao ver dessa relatora, deveria ter exarado parecer, sim, obrigação da Procuradoria, um documento oficial, inclusive, para não colocar o prefeito em saia justa. Então, todos esses apontamentos, e dizer que essa relatora alterou, na verdade, por uma orientação jurídica, eu pontuei as leis que, ao ver dessa relatora, o município, o executivo, precisa cumprir. Então, eu só reorganizei, e foi protocolado às 11 horas da manhã, por isso nós estamos hoje aqui discutindo esse relatório, estamos aqui agora, por quê? Porque ontem o próprio vice-presidente se dizia que não tinha condições, porque das 11 às 6 da tarde ele não conseguiu fazer, ter uma leitura dessas três páginas e meia aqui, e nós concordamos, e a concordância dessa vereadora num processo democrático, e por isso nós estamos aqui agora discutindo, debatendo, fazendo nossos votos, dentro de, sempre de uma transparência, sempre, e eu já expliquei, em função do final do ano também, eu sou professora pública estadual, eu tive que amanhecer para fazer esse relatório, horas e horas e horas e horas, horas sem dormir, para poder conseguir dar conta do relatório. Então, foi protocolado, está aqui, está sendo votado. Suas constelações finais, vereadora. E eu quero, então, agora, agradecer, presidente, pela sua condução dos trabalhos, que foi uma condução completamente íntegra, e eu quero agradecer muito, assim, todo o processo da CPI, agradecer muito o secretário Venâncio pela sua competência, por tudo que ele, também, muito atento, a prazos, a requerimentos, sempre dando toda a atenção, agradecer aos servidores da TV Câmara, agradecer às assessorias nossas, agradecer ao vereador Maneco também, porque nós fizemos um trabalho incansável. Nós iniciamos lá no início do ano, estamos terminando agora, mas sempre com a responsabilidade de pensar no povo de Santa Maria, pensar na água pública, pensar no saneamento básico, pensar na nossa população. Esse foi o grande objetivo dessa CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, independente de quem é o prefeito, independente de partido, mas o grande objetivo foi sempre o bem-estar da nossa população, e por isso que nós vamos ver o resultado agora da CPI, dependendo do resultado, fazer os encaminhamentos necessários para que algumas questões aqui sejam cumpridas, em especial pelo Executivo Municipal, para favorecer quem? A nossa população. Muito bem. Tivemos, então, as considerações finais, vice-presidente, vereador Manuel Baat, e da nossa relatora, vereadora Helen Cabral. Eu quero fechar, então, com o agradecimento a ambos os vereadores pela qualidade textual, pela qualidade de análise, por tudo aquilo que representaram para essa CPI. Eu lembro da primeira reunião da CPI, quando eu disse aqui nessa mesa que eu gostaria que a nossa CPI não tivesse um cunho ideológico político, que ela tivesse um cunho técnico, para mim, presidente, nós tivemos praticamente 100% de um cunho técnico, com os dois vereadores, fazendo cada um, claro que cada um defende a sua posição, isso é óbvio que na política nós também devemos saber respeitar, mas, ao mesmo tempo, o respeito que ambos tiveram um pelo outro, o respeito para com esse presidente, para com os nossos telespectadores também, e para que a gente pudesse, então, elucidar da melhor maneira possível esta questão, e eu peço aquela folhinha novamente, vereadora, essa questão da nossa CPI da Corsã com o aditivo de conformidade ao novo marco regulatório do Senamento Básico, Lei 14.026, barra 2020. Foram várias reuniões, várias testemunhas convidadas ou convocadas, estudo de documentação de várias instituições e também instâncias do Executivo Municipal e de órgãos relacionados à questão. E amplo espaço para a defesa. Nós convocamos uma das testemunhas, se poderíamos dizer assim, mais de duas ou três vezes, sempre dando espaço para que esse microfone e essa câmera pudessem testemunhar aquilo que viesse a elucidar toda a questão do aditivo. Então, amplo espaço para a defesa foi dado. Eu quero agradecer nosso secretário e senhor Venâncio, as nossas assessorias dos três gabinetes. Também, a vereadora relatora Hélène Cabral, pelo brilhante trabalho prestado a essa CPI. Ao vice-presidente e vereador Manoel Bati, pelo brilhante trabalho de acompanhamento prestado a essa CPI. Meu voto é favorável ao relatório. A senhora não votou ainda até agora, eu acho, não é, vereadora? Teria que votar. Já deu o voto? Já deu o voto. Então, meu voto é, acompanha a relatora, e estou encerrando os trabalhos televisivos e da internet também desta CPI. A CPI que foi formada, a Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar o tema aditivo de conformidade ao novo marco regulatório do ceramento básico, lei 14.026, barra 2020, re-ratificação das obrigações assumidas no contrato, que consta em processo administrativo. O resultado desta comissão é de dois a um, favorável ao relatório da relatora Helen Cabral. E a inclusão, a inclusão, por parte do nosso secretário, do relatório do voto contrário do vice-presidente, vereador Manoel Bati, que, inclusive, me passou uma cópia, a qual eu rubriquei, para que ela fosse oficializada. Peço ao nosso venâncio secretário que a inclua também, para que nós possamos ter, não apenas para a conferência de todos os 21 vereadores, mas para que fique na história de Santa Maria, como a CPI que começou e foi até o fim, com lisura e com a democracia dos três parlamentares. Muito obrigado a todos e que nós possamos, através da TV Câmara, das nossas redes sociais, ter vocês sempre presentes nos grandes momentos da Câmara de Vereadores. esta CPI foi mais um que agora fica na história. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto